Música Começou neste sábado a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Crianças com menos de 5 anos de idade devem tomar a dose que protege contra paralisia infantil. Todos os anos nós temos duas fases de campanha contra a poliomielite, normalmente em junho e agosto, e uma não depende da outra. Nós temos sim que levar todas as nossas crianças durante as duas campanhas de vacinação. Nós não temos contraindicação a vacina contra a poliomielite e nem mesmo efeito colateral. Qualquer dúvida que os pais tenham, procurar a unidade de saúde para ser informado adequadamente. As famílias que aproveitaram o primeiro dia de mobilização contaram com a acolhida do Zé Gotinha. Já quiseram aproveitar e trazer hoje? É, já aproveita e já traz, que hoje é sábado, né? Mas é mais fácil de vir com ela. Os pais que ainda não levaram os filhos para receber as gotinhas têm até o dia 6 de julho. É só procurar qualquer unidade básica de saúde e não esquecer de levar a carteira de vacinação. Em Bauru, a Secretaria Municipal de Saúde espera imunizar 22 mil crianças. Larissa Rosseto para o Nesp Informa. Música 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 Música